Draydeck, hoje faremos um SCP na vida real vs SCP no Minecraft Dá só uma olhada na quantidade de fundações que eu separei Pra gente mostrar essas criaturas totalmente bizarras na vida real, meu querido Vamos lá, Ubi galera, beleza, eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo de SCP vs Vida Real Pra quem não tá ligado, eu tô trazendo pra vocês muito destino de vídeo Então quem não tá acompanhando, clica no card pra vocês Acompanharem todos os vídeos que a gente já fez Já teve dinossauro, já teve dragão, já teve dinossauro de novo Então acompanha, porque tá top, fechou? Vamos lá gente, SCPs são criaturas meio bizarros e meio feios, né? Então vai ser um vídeo meio estranho e ao mesmo tempo legal, né Dray? Vai ser uma coisa... Não, nem fala, eu estive pesquisando aí na internet como que é um SCP e... Mas você já viu na vida real, Dora, como é que eles são? Na vida real nem quero ver não Relaxa, você vai ver hoje, você vai ver sim, vai ver hoje Faz o seguinte, meu querido, como você nunca viu um SCP da vida real Eu vou deixar você escolher a primeira fundação que a gente vai ver nesse vídeo Pode olhar, tem nove Primeira? É, escolhe a primeira Vamos lá Tem nove pra você escolher, pode escolher a primeira aí Vamos nessa aqui, nessa aqui da frente aqui, pode ser? Essa aqui da frente, né? Grandana, você sabe que quando tem muito grande assim, não é muito legal não Mas bora entrar já que você escolheu Bora, 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 já tô entrando aqui logo atrás Já caiu aí na primeira fundação Ah, não Keter, mano Mas tudo bem Não, não, vou voltar Vou voltar Não, agora já escolheu, agora tem mais voto Vambora Ah, não, mano Vamos lá, gente, ó SCP-939 Se eu não tiver errado, caso eu me recorde bem Esse daqui é o SCP que rouba as vozes Pra conseguir chamar a atenção das outras pessoas Aquele cachorrão, laranja É ele mesmo Nossa Ai, cuidado, Droy Eu tô preso aqui dentro Ai Ai, quase me mataram, galera Ah, não, mano Eu vou olhar de um lugar mais seguro Sai fora, eu quero morrer pra esses bichos não, Droy Nossa senhora, você entrou logo lá dentro, né, Alexei? Quase que eu morri, mano Quase que eu morri Não tem como entrar Mas, galera Esse daqui é o SCP-939 Que, basicamente, mata as pessoas E, logo em seguida, ele rouba a voz delas Pra conseguir chamar a atenção de outras pessoas Ele é, basicamente, um mercenário de mortes, né Ele é muito sinistro Pra quem não conhece Vai estar passando uma imagem dele agora Na vida real Então, analisa como é que é ele da vida real E analisa como é que é ele do Minecraft É sinistro demais, né Eu tô falando pra vocês É muito sinistro Droy, bora sair daqui agora Não quero aqui mais, não Eu também não quero, não Eu tô começando aqui Não quero dar umas travadinhas aqui, não Não, não, não Que engraçado que eu olhei pro Droy Ele tava correndo, metendo o pé daqui Não, não, não Chega, chega Vai tudo bem Vamos lá Escolha a segunda aí, Droy Já vimos a primeira Vamos ver agora a segunda, Ana Pode ser aquela pequenininha ali, ó A pequenininha? Vamos lá, então Isso Tomara que seja boa, né Tomara que seja muito boa Tomara que seja um SCP-7 Pra gente ver Um tranquilinho, tá ligado? Sem Tomara Espero eu também Ai, Droy Que que foi? Que é um SCP-049, galera Eita, ele tá olhando pra mim Olha que sei Não, não, não Droy, coitado Esse daí ele é conhecido por ser um médico Louco, cuidado Esse daí, se eu não tiver errado Ele te mata E logo em seguida Ele cria você Só que forma zumbi Entendeu? Que? Quer fazer o teste? Pode lá Eu deixo Não, não, não Não quero Coitado Coitado, Droy Droy Ele deixa ele escapar Vambora Corre, Droy Escapou daí Não deixa ele te matar Não deixa, Droy Meu Deus, galera Alexia, ele tá indo atrás de ti Meu Deus, eu vou correr Não quero morrer pra ele Não deixa ele te pegar, Droy Corre, corre, corre Corre, corre Vai Dá TP agora Ele entrou Ele entrou Ai, não, não Ele entrou Ele entrou Ele entrou Ele entrou Ele te matou, Droy Tudo bem O que importa é que você consiga fechar ele Mas pra quem não conhece Vai tá passando uma margenzinha agora pra vocês Do SCP-049 na vida real Deixa eu passar peixe nele aqui agora Esse filho da mãe que é forte Olha Toma, morreu Acho que já foi Se não começa até a lagar o Minecraft Mas ó, dá uma olhadinha aí como é que é ele na vida real E analisa com a do Minecraft, fechou? Vamos lá, Droy Vamos ver esse daqui agora, mano Esse aqui grandão aqui da frente Pode ser legal Pode ser, pode ser Vamos aqui Vamos entrar Ah, esse aqui é o Pterodáctilo, Droy Olha lá que da hora Peraí, peraí Deixa eu entrar aí É um dinossauro É um réptil voador Esse aqui é do bem, ele é da classe safe Olha isso Ah, que bonitinho Ele é bonitinho mesmo Pra quem não conhece, galera Esse daqui é o SCP da classe safe Conhecido como Pterodáctilo Já vou até aproveitar E vou colocar pra vocês agora Uma imagenzinha de como ele é na vida real Como ele é um réptil voador Vai ser um pouco mais simples De encontrar uma imagem pra ele, né Vamos lá Olha lá, Droy Que da hora Ali embaixo ele, ó É bem bonitinho mesmo Ele tem um ano no banho ali Ainda bem que ele é bonitinho Porque os outros, filho Sai fora Amarrado É, nem fala Pelo amor de Deus Vamos embora Aquele doutor mesmo ali Não, não Ah, e o outro lá que rouba a voz Sai fora Tudo ruim, mano Deus me livre Mas o Alexei Será que ele ficou com a minha voz lá? Com certeza Ele vai chegar e vai falar assim Alexei Vem aqui, Alexei Aí eu vou lá igual um trouxa Ai, 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 ai Mas tudo bem Vamos aqui para o próximo Não, vamos esse aqui não Vamos pra outro, Droy Não quero esse aqui não Por quê? Por quê? Por que esse aqui não? Olha o número daquele lá pra você ver Deixa pra depois Ah, tá? O número? Só olhar o número? É, olha lá pra você ver qual que é Se você souber Eu não quero aquilo lá não Depois a gente vê, galera Depois a gente volta aqui Vamos passar para outro, ó Temos aqui em frente Uma outra jaula Essa aqui agora É a da SCP-053 Droy Dá TP aqui em mim, meu querido Porque essa daqui vai ser interessante Te ver Vem cá Essa daqui, pra quem não conhece, galera É uma menina que consegue mexer Com a mente das pessoas Tem boatos que dizem Que se uma pessoa ficar presa Dentro de uma sala Com ela totalmente fechada Em 5 minutos Ela faz você se matar, Droy Essa menininha aí, ó Essa pequenininha Mentira, é sério? 5 minutinhos Eu não quero olhar pra ela não Fica aí Só que olha o que é mais da hora Vem cá pra você ver Aqui no Minecraft Ó, fica vendo Bate na pra você ver Bate não Olha lá, ó Tá vendo? O dono volta pra mim Ela faz você se bater, mano Você tá vendo isso aqui, sinistro? É muito da hora, cara E como ela é uma menina De 3 anos, galera Eu vou tentar colocar A imagem melhor Que eu ia encontrar Aparecendo pra vocês aqui Agora na tela Então analisa Como é que é A SCP-053 Que é uma garotinha De 3 anos Cara, ela parece ser bonitinha Mas a bichana é braba, filho Você tá maluco Eu não queria que ela Ficasse brava comigo, não, filho Eu também quero sair daqui Sai fora Não quero brigar com você, não Vamos continuar Eu também quero paz Vamos lá, então Vamos continuar Temos aqui outro SCP Só que a Jaul Deu um pouco alta, né Vai ter que subir Pra encontrar a Jaul A entrada Será que é legal esse? De ver? É Qual que é esse aí, será? Cadê a entrada, mano? Aqui, entrada aqui, ó Aqui, dentro aqui, ó Vambora Vamos lá ver Esse SCP Aê Sabe aí Aí, valeu Obrigado Vamos lá SCP-079 Qual que é esse? Eu não lembro, não Não faço a mínima ideia Era a classe Euclide, mano Deve ser muito legal, não Eita, bichinha Tem muita sala, Droid Protegendo Não tô gostando disso, não Eita, lasqueira Droid, qual que é? Vem cá, Droid É uma televisão Só que eu não sei muito bem explicar pra vocês o que é, rapaziada Mas eu já cheguei a ver imagem desse SCP, Droid Nas imagens tem essa televisão normal E dentro dela tem uma, uma, um cara Com o rosto todo cinza muito bizarro que aparece, mano Aham Pera aí, eu vou tentar colocar aqui o número maior Pronto, eu vou colocar 50 Vê se acontece algo Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada É, isso aqui é bizarro Eu não sei o que pode fazer Mas eu vou tá colocando pra vocês aqui agora Esse SCP que é o 079 Se não tiver errado Mano, analisa como é que é a imagensita desse SCP Na vida real É muito bizarro Agora, Droid Bora passar daqui, pelo amor de Deus Quero ficar aí dentro, não Esse negócio aí, bora Não é do bem, não Não é muito legal, não Vamos continuar então, né, Droid Porque tá ficando sinistro a cada hora que passa, mano Ah, pelo amor de Deus Eu quero sair daqui, pelo amor de Deus Ó, a gente já viu então o 939 O 049 O 079 O Pterodáctilo E o 053 Agora, bora ver algum que a gente não viu ainda, Droid Deixa eu ver Eu acho que ali atrás, aqueles dois a gente não viu ainda Aqueles dois aqui atrás, ó Será? Ah, é verdade A gente não viu Essa jaula aqui é pequenininha Tá me dando medo Vamos entrar nela Vamos, vamos, vamos Entrei, entrei Vai 912 Ah, esse aqui é safe, eu acho, não é? Qual que é esse? 912 Tô entrando aqui, Droid Ah, eu sei qual que é, Droid Ah, é do... Do guardinha? É, tipo um guarda ele Vamos entrar aqui, eu vou te explicar basicamente o que ele é Vamos, vamos É da hora, mano Esse SCP, galera Basicamente, ele... Eu não sei explicar muito bem o que ele é Mas, ele só ataca a gente Quando a gente segura algum item, tipo espada Olha lá, segurei Ele vindo da cá Tirei da mão, ele parou Eita Olha que da hora, Droid Dá muito dano, será? Dá muito dano aí, vê Não, eu acho que é porque tá no água, né? Isso, isso, é razoável Então, gente, ó Esse daqui eu vou tentar encontrar a melhor imagem possível pra estar colocando na tela pra vocês Então analisa agora como é que é esse SCP no Minecraft versus ele 9 da real Droid Abre, abre, abre Aí embaixo tá passando, galera, analisa aí Eu vou embora daqui agora Fecha! Lascou Fecha! Não! Lascou, Droid Droid, corre, 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 corre Vai, 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 vai! Mata ele! Matei! Pronto! Nossa, vou, vou, vou Pronto Deu pra vocês verem a imagem pelo menos Meu Deus, que sufoco Nossa, nem que fala Qual que é esse aqui agora? Vamos aproveitar, já bora ver esse aqui de uma vez Esse aqui é o 3199 Nossa senhora Por que cajela tá quebrada? Alguém pode me explicar? Será que ele conseguiu escapar? Droid, abre pra mim Aperta a alavanca pra gente entrar aqui, ó Tem uma alavanca aí do lado Ah, vem Eu tô ficando com medo Peraí que vai abrir Abriu a porta aí, ó Vamos, abriu, abriu, abriu Tá, eu vou entrar aí com você Mano, tomara que isso aqui seja seguro Esse é SCP Nossa, olha como é a porta, Alexei Esse aqui tá muito seguro, mano Eu tô ficando com medo, Droid Ah, eu sei o que é, Droid Eu sei o que é Eu vou explicar rápido e direto Esses SCP, eles botam ovos E esses ovos, eles crescem e botam ovos Entendeu? Entendeu basicamente como é que funciona? Uhum Eles ficam infinitamente criando eles Eles se multiplicam sem parar É basicamente isso Ah, preula Então, galera Aproveita agora Porque vai tá passando uma imagem desse SCP Como seria ele na vida real Olha que sinistro Que nojo, na real, né? Bem sinistro É demais Eu não quero mais ficar aqui, não Só pelo barulho que tá fazendo, não Você tá escutando barulho? Eu vou até metar aqui pra você escutar o sono chover Aumenta, aumenta ali Eu não tô escutando nada, não Agora escutei Agora escutei Escutou? Olha esse SCP da vida real, galera Que bizarro Agora bora embora, Droid Já demorou hoje Não, não Chega, chega Tá maluco Vamos lá, meu querido Por último Temos aqui Mas não menos importante O SCP-096 A gente ia até ver ele no início, Droid Só que não ia meter o pé Ah, é aquele lá Verdade, né? A gente ia ter o pé Qual que era a mesma joia? Você lembra? É aqui na esquerda Aqui, ó É essa daqui, não é? Isso, isso aqui, ó Ai, galera Tá preparado, Droid? É o último SCP Mais ou menos, né? Pra você ter corrido daquele jeito No mínimo uma explosão aí Que vai vir Ah, isso não é coisa boa Não é coisa boa Ó, esse daqui é o SCP-096 Aquele que quando você olha Para o olho dele direto Ele começa a te caçar Até te matar Droid, por segurança Entra lá E faz um favorzão Quebra pra mim ali Um negocinho ali Pra gente ver o negócio Que da hora É legal, Droid Relaxa, vai ser bacana Confia, vai ser top O quê? Quebrou o quê? Quebra aqui, ó Entra no Game Mod aí E quebra aqui uma parte Pra você ver o que tem aí dentro É presente de Natal pra você Adiantado É da hora Relaxa Peraí Aí Agora quebra mais um Quebra mais um Pode quebrar Aí, agora Olha no olho dele, Droid Não, 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 não Olha lá, pô Vai ser legal Deixa eu olhar Deixa eu olhar Peraí, antes disso Vai estar passando pra vocês aí agora A imagem de como seria O SCP-096 Esse SCP bizarro Que todo mundo tem medo Na vida real Analisa aí, meus queridos Olha como é que ele seria Seria sinistro Agora, Droid Vai lá Olha diretamente no olho dele Vai lá Pra você ver o que vai acontecer Eu acho que ele não tá olhando pra mim Eu vou botar no Game Mod 0 Peraí Vai lá, Game Mod 1 Agora Entra ali, Droid Olha direto no olho dele Pra você ver o que acontece Olha lá Ai, meu Deus do céu Relaxa, vai ser legal Olha pra ele aí Vamos ver o que acontece Oxe, ele tá fugindo de você E eu sou forte Ele já fica com medo Eu acho que ele achou você feio, Droid Isso é real Ele achou você bem feio Olha no olho dele Tira a massa Tira a armadura Acho que a armadura que tá protegendo Ai, meu Deus do céu Ai, 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 ai Tirei Oi, SCP Ai, Droid Droid Corre agora Corre agora Corre, Droid Vem Você tá escutando o grito Corre, Droid Corre, corre, corre Ele vai começar a vitória da gente Corre, saí daí Meu Deus do céu Mano, que coisa de louco Galera, faz o seguinte pra gente Comenta aí o próximo vídeo Quais SCPs que vocês querem Que a gente traga pra vocês Mostrando como seria na vida real Porque é um negócio legal Que a gente consegue ver os SCPs do Minecraft Versus como eles seriam na vida real Então comenta aí Pra gente fazer um próximo vídeo Porque esse vídeo vai chegar no fim Espero muito que vocês tenham gostado Quem gostou Não se esquece agora do like Se inscreve no canal Ativa o sininho E de quebra também Passa no canal do Mano Droid Que tá sempre nos ajudando Fechou? Então é isso meus queridos Eu vou do Ness E eu fui